É o chute, ele preferiu abrir, Samuel Xavier cruza atrás, Ricardo ganhou de capeta! GOOOOOOOL! Do Fosão! É do artilheiro! Ricardo Bueno! Giovânio deu pro Guga, condição legal, cruzou pra trás, dominou Natan! GOOOOOOOL! Do Galo! Rápido, rápido, rápido! Rápido, 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 rapidíssimo empate do Galo! Bola cruzada do Guga, primeira trave, Papagaio subiu, tocou! GOOOOOOOL! 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 Rossi pediu bola pro Rossi nas costas da marcação, Rossi caiu, segue o lance! O time do Vasco vem pra cima do juiz! Não, e ele tá marcando os canteiros, sei porquê, né? GOOOOOOOL! A bola foi enfiada pelo Pikachu, ninguém encostou nela, opinião do Sandro, e vai ter revisão! Vai ter revisão! A decisão é de pênalti! Marcado pênalti a favor do Vasco! Cássio! Maxi Lopes autorizado! É pênalti pro Vasco! O Cássio é um gigante! Maxi Lopes! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Vasco! Maxi Lopes! Dois! Azteca Lopes! kinda... Mandou lá pra dentro Maxi Gomes Gol Do Celta de Vigo Maxi Gomes Número 9 Marcando o 13º gol dele No campeonato espanhol Que gol importante Pro Celta Iago Aspas, grande bola Maxi Gomes Eles reclamam ali Pênalti Vai ser agora Iago Aspas Gol Do Celta De Vigo Iago Aspas Na cobrança de pênalti Aos 42 minutos Do segundo tempo Decretando a vitória Iago Aspas No O Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O nono título alemão seria o sexto da Bundesliga. Partiu o Pulisic. Já na cara do gol. Vai fazer. Bateu e é gol. Gol. Vem pra bola, o Paco pé direito, bateu e é gol. Gol do Borussia Dortmund. Alguns tins são no meio, bom passe. Rachica tentou o espaço, jogou pra trás. Olha o chute do Mauvault. Frangaço. Gol do Werder Bremen. Muito respeito com o Calde Pizarro. Acanji tentou proteger, bobeou a defesa. Olha o gol, Pizarro. Tô falando. Gol do Werder Bremen. Fala de uma vez. Miller na área de um gol. Gol do Werder Bremen. 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 Mandar a pique na área aqui. Gol. Gol do Werder Bremen. Gol do Werder Bremen. Gol do Werder Bremen. Aqui abre o placar no Vitality Stadium. Luz acresce. Ele pede direito no ar. Van Dijk sozinho. Gol. Van Dijk. É do Liverpool. O melhor do campeonato tende a aparecer em momentos assim. E apareceu livre. Como se fosse um jogador. Tem levantamento para dentro da área do Liverpool. Deu sobra. Rich ajeitou. Van Dijk. Se salva o Liverpool na sobra. Atsu. Gol. Atsu. É do Newcastle. O Newcastle chegou pela primeira vez a área. Que pegou na trave. Lá vem o Liverpool. Salah de primeira. Gol. O Salah. É do Liverpool. Sobrança bateu. Primeira trave. Olha o Newcastle com o Rondon. Gol. O Rondon. É do Newcastle. É gol de centroavante. Lugar certo. Hora certa. Esperando a sobra. Presta a expectativa do San James. Bateu o Shaquiri. O desvio do Niguinho. Gol. O Niguinho. É do Liverpool. É mais um gol de jogo. Paris' ball dropped in. Right into the path. And the blast falling in. Speaking of Ganago. Maybe a win off that boot. The Cameroonian flying in. And nothing Aniola could do. A thumper from Ganago. And you're already starting to hear the cheers. From those in the stands. Fast start in the second half. Patrick Vieira put a towel as a winger. Is it? It is. Sloppy on the tackle for Di Maria. Coast to coast. One end to another. Nice cannot take advantage of an empty. Neymar against Benitez. The stutter. The strike. And he rolls it home. A rolling Panenka. And PSG forces its way back into this game. And it's always so impressive to me. How Neymar steps up to these penalties. Neymar! But he's hurt again. Dante came out to try and block. And it looks like contact just under the shin pad. And for a player who is just back from injury. A horrific scene if this is serious. And by virtue of video he's called the penalty. And that means... And so... The chance for the lead. The Uruguayan denied! Benitez! And it's Dante! Who, full of relief, slams the rebound deep into the stands. Would you believe it? From the corner, Neymar draws more fouls. This one from Atal. I was surprised that Cavani was there as well. Don't discount it. But it will be Neymar. And it won't be Neymar. That's going to do it. 1-1 the final.